Vai Quando você me toca na rap e a pele Suas palavras não me cortam, mas elas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando alguém Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha bicha língua De saudade, de cabeça erguida Eu vou beber, mas não vou recair Bora meu amigo barraca, bora barraca Oh, a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha bicha língua De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço e eu sair Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando alguém Tá tudo fora do normal O começo a quem doer, no caso eu O começo a gente pode ser tudo, tudo, tudo Oh, a quem doer, no caso eu Vou indo embora com minha bicha língua De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço e eu sair E tá pensando que amar é difícil O complicado é esquecer alguém Enquanto tento mais esquecer As lembranças chegam, vai e vem Eu não consigo começar Outra coisa sem superar E como vou tentar um outro amor Eu não supero você As lembranças ainda estão comigo E pra amor infinito Eu não supero você E eu tô querendo ter um novo início Até você Pra... E tá pensando que amar é difícil Complicado é esquecer alguém Enquanto tento mais esquecer Enquanto tento mais esquecer As lembranças chegam, vai Outra coisa sem superar E como vou tentar um outro amor Eu não superei você Eu não superei você E eu tô querendo ter um novo início Pra ter você Pra ter você Sentimento Sentimento, meu Zé Pequeno Bora, meu Zé Pequeno Bora, meu Zé Pequeno Puxa, puxa Olha, essa música é massa Que musical, né? Sala aí, velho Eu não superei De coração pra coração De coração pra coração De coração pra coração De coração pra coração E fala um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazer E nem o mínimo tô recebendo Cadê? Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outra Arruma, outra Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outra Ficar sofrendo, não sou louco Ele é o Cidês O coral de Nova Canaã, Bahia Para um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Aonde que tu quer chegar Aonde que tu quer chegar E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Você não vai me dar uma outra Você não vai me dar uma outra Cadê o amor? Você não vai me dar uma outra Ficar sofrendo não sou louco Felicita toda a galera da live, muito obrigado E mais me arrasta perto do 18 Valeu gente, valeu gente Tchau, 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 tchau Hoje eu vou sair com a minha galera Fugi da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou cego de aprendizado Não é porque a gente não deu certo E vai tá tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é bem o caminho andador Eu sei que no final vou ficar bem Com você Eu vou beber, eu vou beijar Eu vou beber, eu vou beber Com você Eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você Eu sei Com você Eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Hoje da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou cego de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai tá tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é bem o caminho andador Eu sei que no final vou ficar bem Com você Com você Eu sei Eu vou beber, eu vou beijar Eu vou além Com você Eu sei Com você Você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você Com você Eu sei Com você Eu sei Com você Eu sei Com você Com você Eu sei Com você Com você Com você Eu sei